Opa! Fala aí galera! Beleza! Six aqui novamente, trazendo a continuação de Bully Então acabamos de acordar aqui Tiramos uma bela de uma soneca agora Então vamos continuar nossas aventuras aqui em Bully Então a galera aí falando que já teve gente que não voltou as aulas ainda Eita, mais hein? Só alegria E outros que já voltaram e também viram que era pra ver se tinha as menininhas bonitas e tudo mais Outros falando que o dia foi legal, primeiro dia, outros não Eu já dei o save ali, então beleza Bom, então vamos continuar aqui galera Falaram que se eu ficar até 2 horas da manhã aí, eu vou acordar sem roupa E porra, isso é muito a sua era, hein? Ocasionalmente as pessoas vão querer que você faça um serviço pra elas Ih mano, o que você quer mano? Eles terão uma seta azul em cima da sua cabeça e aparecerão como um X azul Então beleza, ah, agora começou o Halloween Beleza, mire em Peter, né? Para ver o que ele quer Vai, vamos ver o que você quer E aí o pacote Peter é a Beatriz Oh, né? Aquela mina que a gente deu uns bitocas lá Ok, eu estou indo Obrigado! Ô louco, mas eu estou falando que eles tem um buraco negro no bolso aqui É, isso aí que ela disse Só que eu não sei Ai, será que... Nossa, mas que pacote estranho Pensei que era uma cartinha de amor Estou vendo que, sei lá, né? O cara deve ter feito... Nossa, a mina deve estar toda cagada Toda assada ali Para estar andando daquele jeito Só pode Olha a Beatriz Será que ela vai querer dar umas bitocas de novo? Ô louco! Calma galera, não é isso que vocês estão pensando não Eles estão fazendo um tráfico de entorpecentes aí, cara Só pode Ou então tráfico aí de, sei lá, senhas do LOL Bom, enfim Vamos então ali Fazer que missão temos hoje Ô candidato Daqui a pouco tem a hora de dar aula, né? Queria fazer as aulas antes das missões Como sugeriram aí também Só que Falta um pouquinho pra dar Ah, sai daqui Ai, caralho Porra, começou São tráfico lá Ah, já tem aula Então vamos lá Pô, mas os caras não param de me seguir aqui, cara Que coisa absurda Quero estudar aqui bonitinho E tal, mas Não dá, né? Não dá Aula de Biologia Meu Deus Olá, crianças Bem-vindos ao mundo da Biologia Eu espero que vocês tenham um estômago forte Tá, complete a dissecção Vamos ver de forma tão precisa quanto possível Antes da aula terminar O L.O.S. O Ponteiro do objetivo A.O.R.T. Seleciona Identificar Segurar Ah, vixi Marejá Esqueci tudo aqui Atrasar o ponteiro Sai Informação Vixi Vamos lá Vamos lá Sei lá Vamos mexer aqui Calma aí Deixa eu ver aqui Segurar Ponteiro objetivo Selecionar Identificar Nossa, mano Pegar aqui Esse treco aqui Tá, tô apertando A aqui Não é Ué, porra Vamos ver Selecionar Identificar Segurar Atrasar o ponteiro Bom Sei lá Não, não quero sair Ué, acontece nada Ah, tá Já entendi Já Ô, meu Deus Não quero sair Como que eu devolvo isso aqui Quero pegar o negócio aqui Colocar os alfinetes Antes Não vi ali embaixo Acho que eu tô muito perto da tela Aqui, velho Tá bom Vamos lá Colocar os alfinetes aqui Beleza Assim não vai poder escapar Ai, meu Deus Vamos lá Então, galera Isso aqui Só para os fortes Vixe Utilize o bisturi Para fazer uma inserção Inserção, aliás Meu Deus Vamos lá Fazer um parto aqui A ranta grávida Utilize o fósseps Tá Meu Deus, cara Que nojo Oferecimento Que nojo Aqui Beleza Use a lupa Para identificar o coração Tá Usar o bisturi Para cortar em volta do coração Isso aqui É como Tá mexendo o photoshop Lá Para... Beleza Ai, meu Deus Utilize a pinça Utilize a pinça Para remover o coração Tá Ai, troca Use a lupa Para identificar o estômago Ai, meu Deus Ué, tô apertando aqui, mano Ai, caramba Tava apertando errado Vamos lá Tava Tava o seu tempo, garoto Disseccion É uma arte Como faz pra atrasar o tempo Ela tá apertando aqui o RB, mas... Lembre-se Lá e lentamente Vinha a corrida Opa Pode deixar Vou devagarzinho Relaxa Ai, meu Deus Esse tempo tá acabando Tira o estômago dele Tchau Tá Intestino agora Não, não vai dar tempo Beleza Ai, caramba Corta, 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 corta Ah, fala sério Perdi tanto tempo lá Com os comandos ali Que acabei falhando aqui Caraca Eu acho que vou reprovar aqui E lá se tem reprovação Aqui, mas enfim Opa Ah, não Lá vem o mijão O que você quer, mano? Ok Agora, tudo que temos que fazer É voltar ao biblioteco Não tem problema Tá, manda aí o pacote aí Ué Deu o pacote Ah, dá o pacote aí Ah, Scott Tá, mano Vamos lá, então Eu sei que ele ia dar um pacote também Sério Sério que eu teria que ir mal devagar Por causa Ah, não Lá vem esses caras Eu tenho algo para te dizer Opa Tem um monitor aqui perto Ah, tem um monitor chegando perto Ah, tem um monitor chegando perto Tá, abre e cadeia do inferno Ai, ai, ai O monitor pegar a gente aqui já era, né Então vamos sair fora aqui, galera Tem uma nova tarefa ali Ô, candidato Nova não, né O que a gente ia fazer antes de ficar piscando essas tarefas em azul para a gente aí Vamos ver aqui Class president, dummy It says class president I don't know That's you? I'm the most suitable candidate I know Yeah, so's your mom Yeah, right Oh, no Oh, oh Don't forget to wipe How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance What if I pay you? Pay me? Now you're talking I always knew I was a born leader Yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate Oh, oh Oh, unless I had a security manager Oh, oh, please, 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 please I don't know, security managers, they cost a lot of money Oh, I have money, I can pay you Good, I've always been a politician at heart Beleza, vá para a galeria Tá, não deu tempo de ler, mas enfim Oh, vai ter aula Puts Aula de novo Começa, né? Ah, tá em cima ali, vamos ver se dá tempo de a gente fazer essa paranoia aqui Really need to beat someone soon Oh, isso é assim Valeu Wanna, come by you Ah, תог A escola precisa de ajuda! Ernest, você é um dork! Minha ajuda! Quantos de vocês lá estão me sentindo? Ah! Não está certo! Brutalizado! Eu sinto a sua dor, meus filhos! Excelente, Ernest! Não se espere! A salvagem está aqui, meus amigos! Você quer que eu te peguei? Eu escolhi-me como seu líder! Eu sou a minha classe de arte, seu amigo! Nós vamos nos dar uma nova era de educação! Próximo! Próximo! Oh! Estou com o meu irmão! A professora do maluco! Coitado maluco! Você está olhando? Educação física! Isso é terrível! Bulwerth será o modelo para um curso acadêmico pura! Eu estou aqui! O dinheiro não se espere! Cadê? 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 Excelente trabalho, Ernest! Meu oponente terá você acreditar! Agora! O que está acontecendo? Satan! Caraca! Outro lá em cima! Como assim, velho? Os caras têm um exército, mano! Como assim? Só eu! Eu vou ter que cobrar muito caro desse nerdão aí! Parece que ele tem grana, né? Os professores! O que eles fizeram para você? Toma! Ele está caro no saco agora! Causa dor e miseria! Você escravo, pequeno pilque! Onde o meu oponente também pode ser um jogador! Que merda é essa, cara? O demônio! A atenção das bimbos escolas! Só não tem como ser presidente! Há alguns que não representam as massas! Deixe-me dizer-te! Eu tenho sido batido apenas com você! É hora de mudar para o melhor! Só uma bolinha já funciona, né? Mas sei lá! Queria acertar mais nos caras! Só prestar atenção no mapa ali! Não tem erro! Opa! Fogaço! Olha o Wagner ali! Olha! 10 dólares! Eita que parada! Se você ganhou o Supra Estilingue! Olha! Aí sim! Tá aí a aula! Dá para fazer ainda? Já era! Não! Já era! Caramba, velho! Muito rápido! O que você quer, Cirilo? Acionar o Alarme de Incêndio, velho! Eu tenho que tirar o meu amigo da classe! Ele tem que me ajudar com o meu trabalho! Acionar o Alarme de Incêndio, velho! O que será que ele quer aprontar, hein? Opa! E aí, cara! Beleza? Opa! E aí, cara! Beleza? Um fogo! Johnny! Um fogo! Um fogo! Um fogo! Um fogo! Um fogo! Um fogo! Se eu não conseguir esse A, minha mãe vai ser tão desculpa! Bom, beleza então! É... Tem lá Dia das Bruxas, mas é uma missão para a gente fazer! Aparentemente causou tudo o que você está fazendo! Opa! Eita! Pelo! Por que eu me tornei tão nervoso? Eita! Você não tem nada! Opa! Eita! 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 Tira! Beleza, arregação esses manezão aí, vamos voltar aqui, para ver qual é essa, dessa, 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 meu Deus, dessa, ai, caraca, chato, velho, chega aí, mano, vai dar uma viagem no lixo lá, vai, maluco, trouxa. Ok, eu tenho algo para você, você pode me deixar alone? Você pode fazer o seu melhor, mas eu vou me derrubar, vamos lá, cara, calma, ninja, reverse, ninja, reverse, o outro está lá ainda, ué, que porra é essa, é o Gary, está ali, de nazista, só as ideias. Acho que é ele mesmo, ah, como que eu saio desse modo de mira aqui, aí, tá, vamos, vamos ver aqui, qual que é a roupa que a gente tem aqui para o Dia das Bruxas. Ei, o que está acontecendo? Não muito, eu estava apenas lendo aqui, desejando que eu pudesse ser mais como você, o que é, mas eu estou curto, é, realmente, é, curto por brains, você sabe qual é a tortura que é para estar pensando? Todo o tempo, todo o tempo, não, claro, você não, sim, você é curto, você é ótimo, tudo bem, o que mais está acontecendo? Não muito, deixa eu ver, é, é, é Halloween, todos os prefeitos estão em uma festa, e os professores estão... ...entertando, eu uso essa palavra loosely, os filhos, não, eu diria que as oportunidades para divertirão é praticamente nil. O que você tem em mente? Vamos lá, você vai ver. Encontre algumas travessuras para fazer, opa, aí sim, jogaram o coelho rosa, olha que cacete, mano, nossa, o cara aqui, essa fantasia dele de monstro é a mais realista que eu vi até agora ali, o cara não está sem nenhuma fantasia, está ali, toma, apanha da caveira, o Brook, jump isso, e aí, o que você acha? Ele não está sem nenhuma fantasia, olha que cacete, olha que cacete, olha que cacete, olha que cacete, o que você acha? tá bom vamos ver aviso chute-me coloque a placa de me chute em um estudante vou pôr nesse super-herói aqui ó e aí já fica perto e ele tem que fazer um ver cara quem nunca fez isso velho eu não teve infância na moral vai com que eu saí dessa casa tá meio cagada ali impressão minha velho nossa velho é isso que merda cara pior que eu já fiz isso cara é uma mancada e aí foi mal não queria te agarrar não fala aí que que você quer fala aí droga não dá mais merda tá acho que essa aí já era não olha só o louco tacando sei lá o que no outro né cadê mano eu cheguei aqui mas não estraguei já eu ver aqui falaram não sei se falar para destruir uma vez o louco não mexe com o pinto e não mano tá comigo sou trouxa só que isso aqui é só que isso aqui tá bom para dentro da escola então galera e não tem nada aqui dentro tá tudo longe tudo para o lado de fora aí a deslugou aqui tá da caixa ovos em três estudantes e a meter como é cabeça de abóbora caramba os cara chato que é brigar o tempo todo tá ligado vamos esprear ele ali no lixo vem cá mano vem cá vai para o lixo e aí para lá podem dar uma zoadinha de leve cá já quer parte para ignorância e tá sendo o vulcão quatro mil perto de alguns estudantes Vamos ver essa peiósa aqui. O pessoal gostou lá. Tá, vamos pra mais uma então. Nossa, o nível de trollagem tá... Ah, tá descendo agora de boa. Jimmy, por favor. Jogue bombas de fedor entre estudantes. Ok, eu vou fazer. Obrigado. Olha os caras, vai tretar ali, hein? Traga-a! Não, 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 calma, calma. Ah, caraca, boninha de goody. Estão ficando em nossas casas lá embaixo da rádio. Nós temos que ajudar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Toma aí, que você tá comemorando. Oh, que maluco aí, ele é do uso. Consiga mais bombas de fedor. Ah, fala sério. Escola mais aí, tio. Help him! Bicho, como que eu vou conseguir mais? Escola mais aí. Não. Aí. Oh, é pior que o garoto foi que eu tinha. Se fuderam, se fuderam. Toma na cara. Vou jogar naquela feinha. Que loucura! Não empurra, moronho! O que foi o meu dedo de batalhão? Então toma aí, mano. Beleza. Não empurra, não empurra! Não empurra, não empurra, não empurra! Não empurra, não empurra, não empurra! Não empurra, não empurra, não empurra! A múmia mandou, vem pra caralho! Oh, Hawkins, eu realmente amo seu sistema! Não é nada grande, é muito simples, realmente. Claro, obrigado. Pó de mico, vamos ver. Ah, vamos ver aqueles fortão ali. Ah, vamos ver aqueles fortão ali. Estúpido, amigo! Aaaaaah! 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 Grande travessura, grande peça só estará disponível na noite realmente. Você só dormir e perderá a oportunidade de fazer. Aaaaaah! 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 Caramba, não quero tacar um negócio nele ali, mas tá foda, hein? Ah, isso aqui é os fortão, né? Isso aí é foda, hein? Aaaaaah! Aaaaaah! O que foi? Aaaaaah! 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 Começar a grande travessura. Ok, aqui é o negócio. Nós vamos ensinar os cachos de Chad com esse rancidinho. Espera para ele tomar um desfaz e então... O que? Eu estou fora daqui! O que, Pete? Ok, vamos fazer isso, Jim. Eu vou explicar o resto depois. Vem aqui, seu pequeno mal. Ah, vamos ver como que é o esquema então. Ah, vamos ver como que é o esquema então. Opa! Pô, eu até gostaria que você desse umas porradas no Gary ali, mas... Agora não, beleza? Vamos ver o que ele vai aprontar. Toma! Aqui você vai, garoto! O que é um pequeno pedaço para um desfaz? Ah, um, 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 um... Isso é gross! Aaaaaah! Ai, cara, mano... Aaaaaah! 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 Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aaaaaah! 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 Agora vamos lá passar os professores então. Pô, não pode atacar os estudantes aí, não? O Peter já... já cagou todo, né? Ó o outro tacou um tijolo no crânio do outro ali, cara, do clânio. Ó a boninha de gude, isso aqui é da hora, velho. O que? Eu não posso esperar. Tem que dar a volta por aqui mesmo, né? Não adianta. A galera aqui não vai dar melhor, né? Pô, tinha que estar todo mundo no clima de Halloween, pô. Ó o maluco, perna de pau aí, tá? Beleza. Cadê? Transgredindo, vixi. Nem deveria estar aqui, cara. Se tiver um monitor pra cá, já era. Ah, tá embaixo? Que coisa absurda. Foi seco na parte de cima, tá ligado? Não se preocupe, vai ser engraçado. O que o diabo está acontecendo aqui? puta merda foi pisar para pagar e pisou tudo na merda puta que pariu fodeu nossa acho que agora a gente está bem encrencado em pessoal puta que pariu cheira salvador aqui pera aí deixa ele passar daqui porque já passou do horário né a gente tá aqui então já viu né beleza alô e fui a treta treta o cara que acaba em mim tá ligado ele não sabe com quem está mexendo jimmy de zoeira silva ó tá aqui lá no gordinho tá aqui não tinha nada a ver com o negócio vai monitor pudeu o coxa a julho de id delve dele da belaz caraca tem monitor na branara não é aqui Ai 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 ai, cara isso, só foi foda a vinda metiu a nuca no chum ah, não desperdicei, será que o monitor vai cair aqui? Ah, foi atrás do outro lá Ah, então beleza Tem mais... opa Vou fazer uma zoeirinha, a última zoeirinha aqui Toma aí, seus trouxas Vai, seus palhaços Toma Oh, fuck Monitor Ai meu Deus Socorro Puta merda Corre Beleza Espistamos Oh Quem foi? Foi o teu maluco ali Vou pegar esse rato aqui Vamos correr, vamos correr Oh, que da hora Toma aí Chega aí, mano Ai caralho Calma que te ouço, foi uma brincadeira O cara não sabe brincar, mano Que isso Oh, já tá aqui Tá ligado Olha o lixo, vai Dorme aí Beleza Deixa eu salvar aqui então Vamos salvar Defendo o Buck Vamos salvar no 4 aqui Essa parte que foi muito da hora Belezinha Bom galera, mas vamos ficando por aqui Nesse episódio de Bully Agradeço mais uma vez Todo mundo que acompanhou A companhia de vocês Também quem clicou aí no gostei Pra gente tá batendo vários recordes aí De likes, de apoio De feedback da galera Tá bem divertido Então Ai, deixa eu dar um pause aqui Senão a gente vai desmaiar Então Já vai dar duas horas quase, né Ah, acho que eu vou deixar aqui Então valeu aí galera Que todo mundo que tá Apoiando a série Isso é muito, muito foda mesmo E Então Vejo vocês no próximo vídeo De Bully A parte 6 Vamos ver aqui O que que vai acontecer Quando der a hora lá, né Será que esses caras vão Ó, tinha esquecido Que eu tinha skate aqui Ó Tô quase desmaiando já Tá louco pra jogar Mais uma partidinha De League of Legends Mas não tá se aguentando mais Caveirinha Vai dormir Vai dormir Ah, e o Z ali Do sono ali Começa a ficar vermelho, né Vamos ver O que que vai pegar Olha Ó o maluco Pichando ali Olha só É, morreu Desmaiado Você adormeceu Dentro de um edifício Você vai acordar na cama O próximo do hospital Ah, tá Então de boa Fazer mais uma bombinha aqui Pra conjunto de química Vamos ver Ó, tem um poste do Ernest ali Credo Ah, o inventário tá cheio Depois a gente tem que usar mais Mas é isso aí galera Então valeu Falou Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau